Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito bem que sim. Bem-vindos aqui ao canal. Que Deus abençoe vocês grandemente, como tem ameaçado cada um de nós. Vamos ali na vizinha. Ela veio aqui falar pra gente poder ir lá pegar umas aipinhas, colher. Ai pai, mas mãe tá indo. É no fundo, gente, que eles moram. Olha o amarelo lá atrás. Agora a gente vai lá colher, né? Tá, começaram já. Essa aí tá. As outras... Tá. Tá, acho que essas galas começaram a cair porque tá seca, tá vindo brotos novos, tá vendo? Ai não, mãe, ele fica assim mesmo. Tá caindo. Ai gente, a gente vai ali. Depois eu vou vir colher umas amoras. Comecei a colher no pé aqui, né? Amora gigante não, viu gente? Não é de enxerto. Olha esse pé. Ó. Aí tem algumas amoras. Que tal da vizinha tá pra lá? Seu pai jogou o balde? É, seu pai jogou o balde de vô no mato dele. E a gente vai... Nossa gente, tá muito abafado aqui, viu? Choveu, mas nem parece que choveu. Esse balde é de vô, moço. Ó. Nem parece. Ai gente, os limãozinhos tão pecando tudo, ó. Cheio de limãozinho, mas tá pecando. Poucos que vão vingar. Ó. Ó. Acho que falta adubação neles. Tem que comprar adubo pra adubar. Tem eb adubo lá. Ó. Só alguns que vingaram. Ali. Ó. Abre aí. Gente, muito quente. Gente, ó. Chegamos aqui. Nossa, perde a jabuticaba. Gente, tá calor demais, viu? Sério. A jabuticaba é do pé, ó lá. Ó. Ó. Nenhum dos dois. Mão, 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 liva pra plantar depois. Pronto. Uf. Mão, nós plantamos depois. Muda. Ó o valado, mão, liva. Minha irmã já tinha plantado. Já tinha plantado. Ó. É, gente, a gente tá querendo arrebentar. Ó. Ó. Depois que arrebentar, não me chama pra ajudar, não. Pronto. Né, amigdinha? Com certeza. É porque não tem mais rede preguiçosa demais. Vai ajudar o seibo. Deixa pro cá. Eu vou deitar desse lado aqui, meu. Eu vou deitar desse lado aqui, meu. Eu vou deitar da maiana, viu? Isso, mítinha. Porque eu já fui com ele até o Porto da Mata. Hoje já fizemos desse do pimento. Aí chega, Ziu, Maxi, deixa quieto. Oi. Aqui tá a venda, viu, cara? Não, não. Tá vendendo aqui, viu? Tá vendendo. Tá vendendo. Tá vendendo. Tão vendendo tudo isso aqui. É quantos? 1.600 metros quadrados. 1.600 metros quadrados. Gente, ó. Sete pés de jabuticaba. É muito chão, hein, Lu? Cada pé de jabuticaba desse, eu tava olhando na internet, você acredita que a pessoa compra um pé de jabuticaba 15 mil reais? Um pé? Um pé de jabuticaba? 15 mil. Eu vou ver se eu vou fazer mais dois. Eu vi no Instagram. Pronto. Vou dar jabuticaba e ter um pé. Cada um pé. Um, dois, trinta mil. Esse pessoal que mexe com jardinagem, essas coisas, assim. A senhora vem aqui com a cavadeira. E arranca aqui, faz buracos. É, arranca tudo. Eles empacotam eles assim, Kati, leva. E carrega um buraco e enterra em tudo. E aterra em tudo. Oxê. Chega lá e carrega um buraco. E só enterra de novo. E coloca do meu jeito. Ai, que legal. Se você estiver de alguém que queira comprar, eu vendo um... Só deixo um pé, vendo o resto de tudo. Olha aí, gente. Faça um preço barato. Aí, Zilmar tá vendendo. Os pés de jabuticaba. Os pés de jabuticaba, quem te interessar, ó, pode entrar em contato aí com nós aí. Tudo pé, que já é frutífero e dá muito jabuticaba. Carrega. Gente, tem vídeo do pés de jabuticaba carregado no canal. Gravei uma outra vez. E eles carregam muito. Ó, gente. Tá duro, hein, meu? Medo que a terra é moiada, né? Tá duro, hein? Tá falando, tá falando...